Nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Já sabe o que eu sofri Se pronto se acabar Madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora eu sou ele Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é se dar E só querendo por dia Nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Você viu que eu sofri Se o pranto se acabar Madrugada já rompeu 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 Música 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 Música